Música Olá pessoal, sou o Tietálio São Vicente da Shootbox, vou estar aqui junto com o meu aluno Bonequinho Fazendo uma posição, a passagem de meia com estrangulamento rodado da lateral Estou lá dentro da meia guarda, vou eslimar a cabeça, abrir a lapela aqui e está bloqueando o ombro dele Para quebrar a postura dele, tem que fazer o queixo dele ir para fora, quebrando a postura da cervical dele lá Agora vou quebrar a minha meia aqui, matando Vou entrar com a minha mão na articulação aqui, por trás da articulação do joelho O importante é não ficar aqui na coxa dele, aqui eu não consigo trazer a perna dele Atrás do joelho, eu vou trazer o joelho dele e agora eu começo a caminhar aqui com a mão O joelho já ficou na diagonal lá, já não está mais na vertical Na diagonal eu vou dar um Sprall aqui em cima da coxa dele Ele abriu a meia, agora eu vou fazer a minha passagem lá justinha Sem pular a posição, eu vou justo trazendo o meu quadril Lembrar de matar o braço dele lá atrás Tirei o meu quadril até lá em cima Aí sim eu vou tirar o meu braço, matar e ir para os 100 quilos Tranquilo? Agora eu vou dominar a minha lapela de dentro aqui Jogo lá por cima do pescoço dele Domino bem justo, quanto mais pano eu pegar aqui, mais rápido será meu estrangulamento Dominando aqui, vou levar a pressão do meu peito, do meu ombro no peito do meu adversário Caminho para a lateral, executo o rolamento Mais uma vez lá Voltando os 100 quilos Dominei Quebro a postura dele Vou entrar na articulação e caminhar Agora eu estouro a neve Faço a minha passagem Vou lá em cima quebrando a postura Passo para os 100 quilos Dominando a minha lapela de dentro Quanto mais pano melhor Ajustei Sem perder a pressão do ombro no peito dele Caminho para a lateral Executo o rolamento Tranquilo galera? Execute sempre essa posição Faço perdão E aí Tchau Tchau Tchau